O projeto do contorno leste entre os municípios de Vitorino e São Lourenço do Oeste vai ligar a SC 480 e a PR 185. O trecho catarinense tem 6.145 metros, o valor estimado é de 20 milhões e aproximadamente 1.500 metros o lado paranaense e o valor está cotado entre 2 e 3 milhões. A gente tem a esperança de que essa obra seja licitada ainda esse ano. Esse é um sonho não só de São Lourenço, mas de toda essa grande região que vai poder desafogar o tráfego pesado aqui dentro da cidade, caminhões, enfim, gerando mais segurança e estabilidade às pessoas que aqui transitam. Uma novidade sobre a obra que liga os dois estados é que teve há poucos dias a confirmação do recurso do governo do estado de Santa Catarina. O pagamento já foi autorizado. Segundo o prefeito, o município já pode encaminhar o processo de licitação e o restante do projeto. Primeiro, nós precisamos fazer com que os recursos cheguem no caixa do município, através do convênio, para a gente licitar. O município de São Lourenço do Oeste já tem o projeto pronto e aprovado. O município de Vitorino, a parte que ele compete, está no desenvolvimento desse projeto. Então, acredito aí, com todas as circunstâncias, com essa burocracia, costumo dizer que é uma burocracia que a lei nos impõe, nós ainda temos um prazo um pouco curto ainda, mas dois ou três meses para poder deixar isso tudo ajustado. O projeto de engenharia rodoviária de implantação do contorno leste está sendo acompanhado pela Secretaria de Relações Institucionais de Santa Catarina.